Trata-se de uma iniciativa de uma jovem estilista americana, descendente de cabo-verdianos, que em associação com uma outra empresária, traz para Cabo Verde este donativo, que consiste em meias e roupas íntimas para mulheres. Uma doação que na ótica da primeira dama irá contribuir para promover o empoderamento da mulher cabo-verdiana. São peças que todas as mulheres precisam de usar, de grande qualidade, bonitas, confortáveis, que ajudam quem as veste a se sentir melhor, mais confiante e, como eu costumo dizer, quando nos sentimos com mais confiança, temos mais capacidade para enfrentar os desafios que cada uma das mulheres em Cabo Verde tem no seu dia-a-dia. A variadora da Ação Social da Câmara Municipal da Praia adianta que os donativos recebidos pela Casa Solidária são distribuídos aos mais necessitados, conforme o grau da vulnerabilidade. Através de um levantamento de estudo socioeconómico feito na Direção da Ação Social, avalia-se a situação, conforme o grau de vulnerabilidade, tendo três tipos de cestas básicas também, conforme as necessidades, faz marcação com as famílias. Na dia, eles também têm socorro de qualquer roupa que melhor, tem quadra para ser agregado familiar e não faz o que as entrega. A mesma coisa acontece com as cestas básicas. A variadora sublinha ainda que a autarquia já aceitou, neste momento, cerca de um milhão de donativos, sendo que destas, perto de cinco mil já foram doados. E segundo a primeira-dama, a Casa Solidária está a funcionar muito bem, apesar de necessitar ainda de apoios ao nível da alimentação.